Olha só, a nossa equipe está aqui na rua Luiz Teixeira, no bairro do Velame. A gente veio conhecer a história de uma senhora que está precisando muito, né? Ela é o que é sua? Minha mãe. Minha mãe. Então, conta um pouquinho da situação dela. Meu filho, dentro que ela entrou de coma, a gente está desse jeito. Ela teve três AVC, teve mais outros problemas e está aí em cima de uma cama. Tudo parado aqui, meus filhos pararam, deu parada. Dudinho. E ela precisa muito, né? Porque ela é doentinha, né? Precisa de alimentação. Vivo de adoção? É, meu filho. Vivo de adoção. Meti pra quê? Vou mentir pra você? Não. Tem meu filho, é parado, ele veve, corta umas luvas, tem dia que tem cor, tem dia que não tem. O outro está parado. E a gente leva assim. E é um desgaste muito grande, né? Tem água, tem luz, alimentação. Ela recebe, só é a conta mesmo de comprar fralda, remédio. E falta muita coisa ainda pra ela. Fruta, tudo que ela come é pela sonda. Ela está com a água de luz atrasada também. A minha geladeira, hoje, quando foi hoje de madrugada, pifou o gai, acabou o gai, apodeceu as corras, tudinho. Eu amostrei ela. A senhorinha, que ela já está com 102 anos, está precisando de ajuda. A dieta dela que ela come, isso aqui, é caro. E o que a família recebe dela é pra comprar, teve que comprar esse colchãozinho aqui. E eles estão pagando e fralda, está precisando de fralda, descartável. Vem vir na baixa, a energia vem muito alta, né? Devido a isso aqui. Aí está precisando de produto de limpeza também. E uma família humilde. Obrigada. Empregada, está precisando doação. O que puder doar, o meio de um, que é assim, quilo de feijão, arroz. O que puder ajudar, é bem-vindo, né? Aqui no leite, que ela se alimenta através desse leite. Então, você que pode ajudar também com esse leite, é bem-vindo, né? Tudo que é de coração, pra ajudar a família, é bem-vindo, está aqui. E eu fiquei sabendo também que ela dorme nesse colchãozinho, né? No chão aqui. A filha dela dorme nesse colchão aqui, pra ficar olhando ela à noite. Está aqui o colchão aqui, ó. Que é um frio desse, né? Que vocês tiverem algum colchão, uma cama pra doar, algum ajuda. O que vim, é bem-vindo, é bem-abençoado por vocês. Só tenha piedadum, uma senhora assim, deficiente, a perna, ó. Está só Jesus. Tem isso aqui também, né? Que gasta muito. Tem remédio dela, que ela toma. Quem puder ajudar, gente, por favor. Quem puder ajudar, 10 centavos, 20 centavos. O que você doar, de doação, é bem-vinda. Porque é muito triste a pessoa viver assim. A família sofrendo também, noites e noites, dormindo no chão. Porque um frio desse, né? Um frio desse é muito triste. Eu, quando eu cheguei aqui hoje, eu fiquei muito triste de eu ver ela assim. E a situação que ela disse que não tinha nada pra comer. Nada. Então, eu peço que você doar também um quilo de feijão, um quilo de arroz. Deus vai abençoar também. Deus abençoa o dobro pra quem ajuda. Porque não faz falta, não. Porque se você tem dois, você tira um e dois. Porque não faz falta no seu celeiro, não. Quem quiser ajudar, tá aí o Pix também na tela. O telefone do WhatsApp. Então, vamos ajudar essa família, principalmente nessa região aqui do Velame, né? Do Presidente Mestre Cruzeiro. Em si, toda a Campina Grande acompanha a nossa reportagem, né? Então, estamos aqui no bairro do Velame fazendo esse apelo aqui pra dona Maria de Fátima. Então, tá aí. O WhatsApp 83, o DVD, o 9848, 8427. Tem o telefone do Pix também, que é o CPF. Aparece aí na tela. E estamos aqui na Rua Luiz Teixeira de Barros, aqui no número 96. O que vem é bem-vindo. O que vem é bem-vindo. Mais pra ela do que pra gente, porque ela precisa mais do que a gente. Porque ela tá em cima de uma cama.